Oi, minhas gatas e meus gatos, e aí tá beleza? Hoje eu vou trazer o vídeo de uma semana com o meu cabelo Vou mostrar tudo que eu faço nele pra vocês, todos os cuidados, toda a finalização E eu espero muito que vocês gostem, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo Então se vocês quiserem acompanhar, continuem assistindo o vídeo e bora! Bom, vamos começar mais uma semana com o meu cabelo, vamos passar aí uma semaninha E eu tenho umas coisinhas novas aqui que eu quero testar Estão aqui nessa sacola, que é... deixa eu mostrar pra vocês Que é uma marca que fazia muito, muito tempo que eu queria testar Olha este kit maravilhoso, ele é da Redken, ou Redken, acho que é Redken É esse daqui, esse kit, olha que lindo que ele é Ele vem, é o shampoo, shampoo é de 300ml Vamos ver se ele for tão bom quanto o Moroccan Oil, ele vai durar muito tempo E vem também o condicionador, vem também este tratamentozinho aqui pro cabelo, ó São 25 benefícios E eles são pra todos os tipos de cabelo, olha esse aqui, ó Eu só não sei como é que usa, vamos ver como é que usa ele Esse daqui, ó, pode ser depois do shampoo Você pode usar como leave-in também Ou você pode colocar, deixar 1, 2 minutos e enxaguar Eles têm esses modos de uso Esse daqui, ele fala que é pra todos os tipos de cabelo, pra todas as texturas de cabelo também E é esse aqui, vamos ver se ele é cheiroso? Dá que eu não consegui sentir Vamos ver esse aqui Nossa, gente, condicionador é muito cheiroso Vamos ver o shampoo, com certeza vai ter o mesmo cheiro, né? Vamos ver Nossa, uma delícia! Então eu vou aproveitar e eu vou usar o kit todo hoje Vamos ver se vai ser bom, tão bom quanto o meu preferido, né? Vou lavar o meu cabelo agora e depois eu venho aqui falar um pouquinho dele pra vocês E vamos ver qual vai ser a minha primeira impressão dessa marca aí Vamos ver Sequei meu cabelo, já lavei E hoje, ó, só lavei e sequei mesmo porque tava bem frio, né? Como vocês sabem, que eu sempre falo aqui pra vocês Aí o que eu faço pra não precisar usar muita fonte de calor no cabelo quando tá muito frio Eu aqueço o banheiro, eu deixo ele bem quentinho Daí eu consigo tomar banho numa temperatura um pouco mais baixa Mesma coisa aqui Pra eu não usar o secador na temperatura máxima, eu ligo o aquecedor Ó, olha só, gente, olha só Olha como o calor é bem melhor Eu ligo o aquecedor, fica bem quentinho E daí eu vou com o jato um pouquinho mais frio e passo no cabelo Eu acho que eu nem tinha comentado isso com vocês no vídeo, né? Mas eu tô falando agora E ficou assim, vocês podem ver que meu cabelo tem algumas ondas, ó, tá vendo? Só isso que eu fiz, gente Mais nada Ah, é outra coisa também Esse shampoo e condicionador da Redken A primeira impressão que eu tive dele é muito bom Vou usar mais algumas vezes Depois eu posso fazer um update Falando pra vocês o que eu achei Se vale realmente a pena ou não vale Até agora, entre a primeira impressão dele E a primeira impressão do Moroccan Oil Eu achei que a do Moroccan Oil é bem melhor Por enquanto Eu gostei mais Mas também a do Moroccan Oil Ele tem uma proposta de hidratação Coisa que esse da Redken não tem O dele é de manter a cor Por essa semana Por enquanto foi isso E essa semana eu ainda vou usar ele de novo Mas possivelmente eu vou fazer mais alguma coisa no cabelo Que eu tô precisando Eu tô pensando em fazer uma Uma umectação Então Aí também já tô falando com vocês Mas é isso, minhas gatas Então essa semana ainda eu volto aqui pra falar com vocês Pra gente falar mais sobre cabelo E vamos lá Que ainda não acabou essa semana, né? Eu sei Eu preciso falar que meu cabelo tá Tá Uó E como eu quero lavar ele hoje Eu vou fazer uma umectaçãozinha nele Ah, eu vou passar um óleo de argã nele Ele tá precisando Se Deus quiser A gente vai pegar bastante praia Então eu já vou começar a tratar, né? Aqui está a Meg Tem um pub aqui na frente Ela fica olhando Todo mundo que entra e sai do pub Bom, então eu vou fazer Então essa umectaçãozinha no cabelo Eu comprei essa touquinha aqui, ó Que eu vou usar pra dormir também Mas eu vou colocar ela no cabelo Pra ficar bem linda Eu ia deixar pra fazer amanhã, sabe? Só que amanhã eu quero gravar E se aí se eu deixar pra fazer tudo amanhã Lavar o cabelo amanhã Fazer os negócios amanhã Aí vai demorar muito Eu não vou conseguir Eu vou passar mais daqui pra baixo Mais extensão do fio, tá? Mas eu gosto de passar aqui assim, ó Eu vou passando dessa forma Eu gosto de dar uma esquentada nele na minha mão Então eu gosto de pegar assim, ó Um pedacinho E passando assim, ó Devagar Esse olhinho de argã da Derdineo É maravilhoso E ele tá em falta Você acredita? O meu tá acabando E eu não tô conseguindo achar ele aqui na cidade pra comprar Ele é bem baratinho Ele custa uns 6 euros Mas eu não tô achando ele pra comprar Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir da internet Agora eu não sei Por causa do tal do Brexit Eu não sei se dá pra eu pedir as coisas Antes eu pedia do Ebay Do Ebay, não Beauty Bay Do Reino Unido E daí ficou aquela coisa Ficou um climão entre a Irlanda e o Reino Unido Não sei como é que estão fazendo Eu acho que ainda tem Mas eu não sei agora como é que é Eu vou ver se eu acho em site aqui na Irlanda mesmo Ver se tem algum Se não tiver Eu vejo quanto sai Pra pedir da Alemanha Daí que é mais fácil Mês que vem, graças a Deus Fazer uma viagem Ai, gente, tô tão animada Sol Fica torrada Chegar na praia Reclamar da praia Da areia da praia Porque eu amo praia Eu quero praia Só que da hora que eu chego na praia Eu chego assim Ai eu passo calor, né? Eu fico Ai, tô com calor Vou entrar no mar Só que a hora que eu entro no mar É uma delícia Só que a hora que eu saio, gente Meu cabelo fica duro Tuchinho de sal Ai você vai sentar na areia Você vira um empanado Ai você tem que passar o protetor Só que você tá empanada Como que você vai passar o protetor Tando empanado? Então assim Eu fico falando Eu amo praia Eu quero praia Só quero que eu chegue na praia Eu fico Ai, meu Deus Ai, tá cheio de areia Ai, as areias que estão me incomodando Ai, tem mais uma coisa Eu entro no mar Eu sinto qualquer coisa Qualquer alga Que vem assim no meu pé Eu já Ai, quero sair daqui Então, gente Eu falo que eu amo praia Mas de fato Eu não sei se eu amo praia Aparece um cirizinho assim Um bicho Já não entro mais Porque eu tenho um medo de bicho do mar, gente Nossa Eu tô aqui, né Falando que meu alapé Passa só mais um pouquinho Bem na pontinha Vou dar uma penteada Pra espalhar bem esse óleo E vou colocar a famosa sacolinha de compra Pronto Eu já dei aqui uma penteada no cabelo E eu vou deixar esse aqui Por uma hora, mais ou menos Se você gostar de dormir Com isso no cabelo Pode dormir, tá, gente? É que eu Sou uma pessoa muito apressada É como eu falei Quero gravar vídeo e tal Eu não vou fazer isso E eu também me incomodo um pouco Eu acho que você vai ficar muito tempo Dormir com o negócio do cabelo Das vezes que eu fiz isso Eu achava que Eu não gostava muito do resultado Ficava, parecia muito pesado Mas eu vou tentar a qualquer hora de novo Deixa eu pegar a sacolinha aqui Pera aí Trouxe a sacolinha, ó Sacolinha aquela de mercado Não só não tá escrito aqui Mercado Supermercado Pão de mel Ai, que coisa linda Meu Deus do céu Tem que ter muita Coragem pra fazer isso Tem que ter muita coragem Pra aparecer desse jeito Se bem que eu apareço De qualquer jeito, né? Que vocês sabem Eu vou lá gravar a resenha de tinta Aí eu apareço De qualquer jeito, né? Olha que coisa maravilhosa Agora eu vou colocar a toquinha, gente Só pra ficar menos feio Pra dar uma abafada também Maravilhoso Bom, gente Então é isso Vou ficar aqui assim por uma hora Aí depois eu vou tirar Vou lavar Até daqui a pouco Bom, gente Já são sete e meia da noite Então faz umas Faz umas três horas e meia Que eu tô com esse daqui no cabelo Vou tirar agora Fazer uma máscara antes de ácido salicílico E vou lavar meu cabelo E que eu vou finalizar ele também Então até daqui a pouco Vou usar então esse shampoo da Redken E vou usar esse condicionador aqui Eu até vou deixar ele aqui dentro do box Porque não dá pra ficar abrindo, né? E bora lá, gente! Cause I just wanna go Go, go Go to the deep end I just wanna go Go, go Go to the deepest end No planning, no stress And no act No trying to fix What we are Just go, go Go to the deepest Cut And never got to let loose Hanging out with you Bom dia, minhas gatas, tudo bem com vocês? Hoje, gente, é dia de gravar de novo e eu tô aqui com essa cara de quem acabou de acordar, tomei café. Na verdade, eu escolhi faz uma hora, mais ou menos, mas é que tô aqui, ó, o cabelo que ontem eu só sequei. E daí eu fui dormir com ele um pouco molhado. Molhado, molhado não. Eu, vocês viram que eu sequei um pouco, mas ainda ficou um pouco úmido no meio, sabe? E daí eu deitei. Aí ficou, gente, uma caquinha. Eu vou fazer alguma coisinha nele agora pra gravar vídeo mesmo. Eu gosto mais de fazer chapinha, babyliss, quando eu vou gravar. Essa chapinha vai até 230 graus, mas como eu só uso em 230, se eu for fazer alguma coisa no cabelo. Muitos de vocês me perguntam se meu cabelo tá com progressivo. A última vez que eu fiz progressivo foi em 2020. Então a gente já tá em 2022 e eu não fiz mais, tá? Porque eu também não tenho mais aqui. A que tinha, eu tinha bastante, né? Só que eu trouxe, usei, eu acho que uma vez só. Uma ou duas vezes, eu não me lembro. Não, usei duas vezes. E daí ela venceu. Ela venceu em dezembro agora do ano passado. E a gente já tá em janeiro. Eu vou pro Brasil e talvez eu compre uma. Não ligo nem um pouco quando as pessoas falam que meu cabelo... Ah, ele só tá bonito assim porque ele tá com progressiva. Ah, ele tá saudável. Ele aparenta ser saudável porque você faz progressiva. Eu não ligo, não. Tem gente que acha isso tudo bem, gente. Por mim, não tem problema nenhum. Eu nunca falei que progressiva estraga. Vai estragar o seu cabelo. Antes de você fazer uma progressiva por ano, do que você fazer chapinha toda semana. Igual eu tô fazendo agora, entendeu? Isso estraga mais o cabelo do que fazer uma progressiva. Então eu prefiro muito mais fazer progressiva. É muito melhor pro cabelo. Agora eu vou começar a chapinha aqui. Nossa, ele ficou muito, muito macio. Depois de passar o óleo em jargã, gente, ele tá numa macias tão gostosa. Então eu vou fazer aqui, eu vou colocar em time-lapse pra vocês. Tchau. 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 Tô esperando esfriar o cabelo e agora passar um olhinho nele, que é o que eu mais amo de todos eles, que vale muito a pena. E só, olha, eu indico muito pra vocês, se vocês quiserem, um olhinho bom pro cabelo, que deixa assim, ó, seladinho, dá um brilho, um cheiro maravilhoso. Com certeza, gente, é o Moroccan Oil. É o melhor. Ele não é muito barato. Mas, mas, ele dura demais, gente, já usei muito e, ó, tá aqui ainda. Tipo, ele dura muito, 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 muito. Então, eu acho que vale a pena o investimento, sabe? Aqui, gente, usa muito pouco. Olha o tamanho do meu cabelo e não uso muito, sabe? Pouquinho só. Primeiro eu pego esse bem pouquinho, assim, esquento aqui e vou primeiro aqui na parte de cima, ó, assim, ó. Ele vai abaixando todo o frizz. Primeiro ele tem que ficar mesmo com esse aspecto lambido. Então, vai ficar assim até que o cabelo assente, até que o cabelo esfrie. Agora eu vou passar nas pontas mais aqui do dedo também. Coloquei muito, coloquei muito. Agora vai passar pra dar pro cabelo todo. Aí eu vou pegar aqui do meio pra ponta, deposito, né, o produto e daí eu venho aqui pra ponta, ó. Passo esse movimento assim pra pegar bem nas pontas. Que a ponta, a gente já passou o óleo de argã e agora eu tô dando aqui o calmantinho nele, né, depois de passar a chapinha. Chega. Aí eu vou passar o pente. Pronto. Vou jogar pra trás aqui. E é isso. Assim vai ficar, tá? Uns 15, 20 minutos sem mexer no cabelo. A chapinha dura muito mais. E ó, ó o jeito que já ficou. Ó. Mas vamos deixar ele aqui sentar certinho. E é isso, tá, gente? Agora eu vou me maquiar e daqui a pouco eu venho aqui pra falar com vocês com uma carinha um pouquinho melhor. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como ficou o cabelo, tá, gente? Olha. O brilho que ele ficou com essa umectação que a gente fez. Olha isso aqui. Ó. Ó. Gente, então é isso. Foi tudo isso que eu fiz durante essa semana no meu cabelo. Compartilhei tudo com vocês. Então, de verdade, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri